Tiago Souza Mendes tinha 27 anos. Era um jovem advogado criminalista. Após um momento de lazer, foi assassinado a tiros aqui em Goiânia. Estava dentro do carro dele. A porta nem chegou a ser fechada. Ele levou sete tiros e morreu na hora. Esse foi o local do crime, Avenida Sonnenberg, aqui na cidade Jardim. Era noite do último sábado. Tiago estava junto com a esposa. Os dois tinham acabado de jantar nesse restaurante. Mas o carro estava parado aqui do outro lado da rua, em frente a esta obra. Ao sair, Tiago já estava sendo observado pelo assassino, descrito pelos familiares como sendo um homem de baixa estatura, gordo e de boné. O suspeito estava em outro veículo e se aproximou já atirando, na hora em que Tiago estava aqui, entrando do lado do motorista. A esposa ao lado não foi atingida, mas entrou em desespero. Há câmeras no restaurante que podem ter registrado cenas do crime. Na noite seguinte, o estabelecimento não funcionou. As imagens podem ajudar a polícia a desvendar o crime. Na manhã de domingo, a família esteve no IML para fazer o reconhecimento do corpo. O velório aconteceu no cemitério Complexo Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, na capital. Emocionado, o primo de Tiago pede justiça. Relata que todos estavam bastante desolados. Estão todos desesperados. A mãe dele está... Não cabe dentro de si. É uma coisa horrível. Uma pessoa que leva sete tiros... Não é brincadeira. O Almir é tio da vítima. Conta que o sobrinho estava de mudança para o apartamento novo, que tinha acabado de comprar. Era um profissional jovem, dedicado à carreira. Como ele é um advogado criminalístico, criminalista a gente sabe dos perigos que correm. Como se diz, é a profissão dele, né? Tiago deixa os pais, a esposa e dois filhos pequenos. Lá dentro, a família está bastante abalada e não quis falar sobre o crime. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o assassinato. Mas o caso está sendo apurado pela Delegacia de Investigações de Homicídios e acompanhado também pela Ordem dos Advogados do Brasil. A família vai aguardar a polícia, os laudos periciais, para ver se realmente a gente consiga chegar nos autores do crime. Esse é mais um caso de repercussão no Estado. O presidente da Comissão Especial de Acompanhamento de Violência contra Advogados da OAB acredita em crime de execução, que Tiago foi alvo de uma emboscada por conta das atividades criminalísticas. Essa execução do doutor Tiago tem alguma coisa a ver com a sua atividade, porque aí nos preocupa muito e aí a OAB tem muito interesse nessa questão. Há pelo menos umas duas ou três vertentes, mas não se pode dispensar nenhuma dessas vertentes. Nós estamos acompanhando para e passo, nós achamos que logo logo teremos um esclarecimento maior, tanto para a categoria como para a sociedade como um todo. Segundo a OAB, cinco advogados foram assassinados no intervalo de um ano aqui em Goiás. No dia 6 de fevereiro, Hans Brasiel, de 31 anos, foi morto a tiros dentro do próprio escritório de advocacia, no município de Aruanã. A polícia prendeu o mandante do homicídio, outro advogado, Adelúcio Lima Mello, que contratou um menor de idade para executar o crime. A motivação seria a disputa por clientes na cidade. A força-tarefa da OAB está atuante para combater esse atentado aos profissionais do direito. A OAB criou essa comissão primeiro para a gente se apresentar como um braço solidário em relação aos advogados e aos familiares. para que esse tipo de crime não se torne banal.